Fala galera, beleza? Eu vou ensinar a você como você tá ganhando a caixa azul Se você já ganhou a caixa azul, você não vai ganhar ela novamente Mas você vai ganhar uma conquista pra estar ajudando o time azul O time que tiver mais item coletado da sua equipe no final do evento vai estar ganhando um grande prêmio, beleza? Então bora lá! Galera, vou deixar o link do mapa na descrição Você vai vir aqui, você vai escolher um desses dois, não tem problema não, tá galera? Pode escolher qualquer um Aí aqui galera, você vai ter que clicar, né? Para o mapa, né? Você vai ter que coletar, galera, duas bandeiras, tá bom? Para você estar ganhando o item Então tá aqui nascendo Para nascer tem que ser um desses daqui, né? Aí vai estar clicando Agora a gente vai ir, galera, para o mapa Deixa eu ver Vamos ter que encontrar, galera Uma bandeira que não foi ainda reivindicada Como vocês podem ver, temos a C, temos a D e temos a A Mas vamos dominar aqui, ó Fingir que não vou nem me preocupar Vamos dominar aqui, ó Ó, dominamos ali a B Temos que dominar essa área aqui Vamos ver aí, ó Tá dominando Ó Vamos dominar aqui a segunda Como vocês podem ver Vamos dominar aqui a segunda E, ó, temos dominado uma ali Dominado essa daqui Bora lá Acho que a primeira não foi contada como dominação, galera Então o que eu vou fazer Eu vou estar dominando a A agora Porque essa eu dominei Mas a outra lá, aparentemente Não foi dominada Então eu vou para dominar A Mas eu não vou mostrar no vídeo, né, galera? Como vocês podem ver, galera Consegui dominar aí a segunda Você tem que dominar Não é a sua equipe É você que tem que estar aqui E dominar, beleza? Então se você chegar, tipo, na hora que estiver dominando É possível que não funcione Então você tem que estar aqui Antes mesmo da dominação, beleza? Para você estar contando Aí apareceu a paradinha da A Ou da B Ou da C Ou da E Aí vai estar contando como dominação Aí você domina duas Só precisa dominar duas Você, tá, galera? Para estar ganhando o item Como vocês podem ver Beleza? Então é isso aí, galera Ficando por aqui Nós vamos estar no próximo vídeo